Olá pessoal, eu sou o professor Flamengo, portão de inglês no teclado. Por que será que thank you não significa obrigado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a palavra thank tem um H, então você não pode dizer em inglês thank, porque no contrário eu diria algo como tanque. Então aqui nós temos a presença do H e a pronúncia dessa palavra sua como thank. Agora, outro detalhe muito interessante é que a palavra thank pode ser usada ora como verbo, ora como substantivo. Então eu posso dizer em inglês I thank, que tem o sentido de eu agradeço. Então eu posso agradecer a alguém, eu digo I thank you, eu agradeço a você. Em português, evidentemente, a gente tem aqui a presença da palavra a, eu agradeço a alguém. Mas em inglês não há necessidade nenhuma, portanto a gente pode dizer I thank you, eu agradeço a você. Então, por outro lado, eu também posso importar este formato e dizer algo como thank you. Então eu estou agradecendo a alguém, thank you, ou I thank you. Eu simplesmente optei por remover o pronome pessoal I. Da mesma forma eu posso utilizar outro nome, até mesmo outro pronome e dizer coisas como Mary thanks pulando. Eu posso dizer Pedro thanks pulando. Aí você pode estar se perguntando, quer dizer que essa letra S se trata do plural? Não. Veja bem, estamos trabalhando com um verbo. Essa é uma conjugação especial do tempo verbal presente simples. Isso porque, como a gente já viu em vídeos anteriores, no presente simples, quando a gente tem um dos seguintes pronomes, he, she ou it, ou até mesmo nomes ou sujeitos que podem substituir um destes pronomes, a gente deve conjugar o verbo no presente simples com esse S. É por isso que eu te volto como Paula plays. A Paula toca, ou até mesmo a Paula brinca. Eu digo em inglês Robert studies. O Roberto, ele estuda. Então, observe, neste caso eu estou trabalhando com o verbo thank. E aí, quando eu estou usando esse verbo no presente simples, eu tenho que ficar super atento quanto à sua conjugação. Então, eu digo I thank you. Eu digo Mary thanks you. Nesse caso, Mary thanks you, exprimo o sentido de a Mary te agradece. E como é super simples utilizar a palavra thank com o sentido, com a qualificação de verbo, a gente tem o sentido aqui de agradecer. Mas por que, então, afinal de contas, existe a seguinte resposta quando a gente quer agradecer alguém? Thanks! Você pode simplesmente dizer thanks. Mas, então, qual é o sentido de utilizar thanks aqui? Neste caso, a palavra thank está sendo utilizada com a qualidade de substantivo. Isso mesmo. Então, veja bem. Não é porque a gente tem um S ao final de thank que a gente vai dizer que é sempre um verbo, sempre um substantivo. Não. A gente tem que analisar o contexto. Isso significa que eu tenho um substantivo thank, que significa agradecimento. Então, quando eu tenho um S ao final, eu pluralizo o meu substantivo e eu obtenho thanks, que significa agradecimento. Então, fica muito atento a esse detalhe. Quando eu tenho a palavra thank utilizada isoladamente, não acompanhada de qualquer outro termo no plural em que eu digo thanks, quando eu agradeço alguém eu tenho o sentido de agradecimentos. Evidentemente que em português a gente não diz agradecimentos, plano, agradecimento, ciclano. Não. A gente simplesmente diz obrigado. Mas, então, fica atento a esse detalhe. Quando será que estamos lidando com o verbo ou quando será que estamos lidando com o substantivo? Vamos analisar a seguinte questão. Será que devemos dizer em inglês thank God ou será que devemos dizer thanks God? E aí, já passou pela sua cabeça? Qual seria a versão correta? Thank God ou devemos dizer thanks God? Fique atento, pois nós podemos pensar justamente naquela regra que eu acabei de dizer, em que eu simplifico I thank alguém. Então, eu digo I thank God, com o sentido de eu agradeço a Deus. I thank God, removendo o pronome pessoal I, fica thank God. Então, eu estou dizendo o que? Eu agradeço a Deus. Eu simplesmente omiti o pronome pessoal I. Por outro lado, eu também poderia dizer thanks God. Então, neste caso, eu estou imputindo aqui uma vírgula na minha frase, como você está vendo escrito aqui de ao lado. Por quê? Porque eu estou dizendo o que? Estou fazendo diversos agradecimentos a Deus. Mas, partindo do pressuposto de que é possível dizer thanks em inglês, lembre-se que quando a gente utiliza thanks, a gente está optando pelo substantivo no plural. Então, eu posso dizer assim, thanks, pago. Posso dizer thanks, Daniel. Thanks, Samantha. Da mesma forma, eu posso dizer thanks, God. Mas, observe que há uma entonação especial nesses casos. A gente tem até a presença da vírgula. Capitou? Eu digo thank God. Eu agradeço a Deus. Ou eu posso dizer thanks, God. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo agradecimento como se estivesse falando com ele. Da mesma forma que eu digo assim thanks, pago. Eu posso dizer thanks, God, como se eu estivesse falando diretamente para ele. Agora, quando eu digo thank God you are here. Graças a Deus você está aqui. Ou eu agradeço que você esteja aqui. Neste caso, eu não estou fazendo agradecimento diretamente a ele. Estou falando de forma indireta que algo aconteceu graças a ele. E, portanto, eu sou grato. Eu tenho essa gratidão graças a ele. Caso você tenha ficado com alguma dúvida entre thank God e thanks God, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você confira a explicação completa. E, caso você queira, também fique à vontade para comentar aqui embaixo na seção de comentários. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de